Instalação de rádio aqui no painel dessa Saveiro G5, que é igual ao Gol G5, Voyage G5 também. E eu fiz questão de gravar esse vídeo porque a cada rádio que a gente vai instalar tem uma situação diferente, seja nos conectores, na fiação, na identificação dos alto-falantes, na hora de prender o rádio aí no painel. Então eu quero registrar tudo aqui para ficar bem claro para você como eu vou fazer essa instalação. E vamos ver quanto tempo eu vou demorar para fazer, vamos ver se eu bato o recorde aí na instalação de rádio ou se eu bato o recorde da instalação mais demorada de rádio. Tudo vai depender do que a gente vai encontrar aí dentro, que sempre é uma surpresa, inclusive para mim. Por isso que eu quero dividir com você aí, acompanha junto comigo até o final. Vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer essa instalação aqui. Então, bora! Antes de começar o vídeo, deixa eu te dar um recado. Aqui na Up Motors eu tenho vídeo de instalação de som toda semana que vai ao ar no sábado e tenho também um treinamento de instalador de som. Se você quiser se aperfeiçoalizar na área e virar um instalador profissional, ganhar dinheiro com isso, vou deixar um link aqui embaixo e também um vídeo no final aqui desse vídeo de sugestão para você entrar lá e conhecer o meu treinamento aí, instalador pancadão. Entra lá e conhece sem compromisso, tenho certeza que você vai gostar, tá? Muito bem, agora eu vou posicionar a câmera para ela pegar mais perto do rádio aqui e você conseguir acompanhar bem tudo que eu estou fazendo, tá? Vamos lá! Beleza, vamos iniciar aqui então. Vou começar retirando o rádio e vou analisar a fiação para ligar a fiação desse aparelho aqui, tá? Talvez a gente precise adiantar a imagem e cortar alguns pedaços que não tem nada interessante para você assistir. Então eu vou colocar o cronômetro aqui e o cronômetro vai ficar rodando o tempo todo, tá? Se por acaso o Bruno precisar cortar algumas imagens, o cronômetro fica rodando e no final da instalação a gente vai ter o tempo certo que demorou para fazer essa instalação aqui, né? Então vamos lá! Começa, meu! Aê! Vou pegar a chave de fenda, vou tirar a frente e vou tirar a moldura do rádio aqui. Vamos ver... Tá dura, hein? Beleza! Vou colocar essas chavetas aqui dos lados que servem para soltar as travas do rádio. Sempre com muito cuidado para não machucar o painel, né? Não posso forçar o painel aqui para não marcar. Se você não tem essas chavetas aqui, pode fazer com uma serrinha de serra-ferro velha. Corta ela até ela ficar naquele formato ali, né? Vamos ver aqui... Vou soltar... Nossa, essa saveira aqui provavelmente era de alguém que morava no interior, porque olha a poeira que tem aqui, cara. Olha só! Não é normal tanta poeira assim. Tá, enfim, vamos seguir com o nosso trabalho aqui. Beleza! Vou tirar... Tirar fora aqui. Coloquei lá para fora o rádio velho para não sujar o painel aqui. Bom, aqui eu até poderia deixar a cinta original. Original não é essa que está aqui, mas eu vou tirar fora e vou colocar a original do rádio. Que daí ela fica... Ela prende melhor o rádio, né? Deixa eu colocar a cinta original do rádio. Ela tem tipo umas orelhinhas aqui que tem que levantar. E aí depois disso ela sai. O rádio que eu vou instalar aqui nessa saveira é o rádio da BOSS, que a gente já fez um teste aqui no canal. Ó, ele é o BOSS do modelo 611 UAB, tá? Ele tem entrada auxiliar, USB e Bluetooth e FM, né? Ele tem uma tela, um display grandão bonito ali. Um rádio bem bacana. Vamos ver aqui. A gente tem os plugs originais aqui do carro, tá? Que, pra nossa sorte, são padrão... Deixa eu ver se dá pra enxergar bem aí na imagem. São padrão iguais aos conectores do aparelho, que é o plug 16 vias, né? Porém, eu não posso, e inclusive é uma das coisas mais perigosas que acontecem na instalação de rádio, principalmente dos desavisados, é ver que os plugs são iguais, ó, fisicamente são iguais. Mas tu não pode sair plugando eles direto ali. Porque isso aí pode queimar o rádio, porque não quer dizer... Não quer dizer que os plugs sejam iguais, que a ligação de fio seja igual, né? Então, sempre tem que, antes de ligar o rádio, antes de ligar os plugs no rádio, tem que avaliar pra ver se a fiação... Que tá ligada nesse plug aqui, é padrão com a fiação do plug original. Deixa eu pegar o plug de alto-falante aqui, ó, que é esse aqui. É o que tem a travinha no meio, ó. Ó, tem a travinha no meio. Então, eu vou olhar os alto-falantes aqui do plug original e eu tô vendo que eles são de lado, ó. Um canal, aqui, um canal, outro canal, outro canal, outro canal. Aí, aqui no carro, a gente tem aqui os quatro fios do meio, que é normal assim, né? Ó, eu preciso que um alto-falante seja esses dois fios aqui e outro alto-falante seja esses dois fios aqui. Tá, mas como é que eu vou fazer pra saber se já tá tudo ligado e eu não quero abrir o forro de porta pra avaliar quem é quem é os alto-falantes? Eu vou pegar uma pilha, vou pegar uma pilha aqui. E eu vou colocar aqui no meu plug. Ó, eu vou colocar a chave de fenda ali e uma agulha com um pedacinho de fio aqui. Aí, eu pego a minha pilha, coloquei ali, ó, pra visualizar bem, ó. Eu simplesmente vou ligar a pilha nos dois fios aí pra saber se esse é o fio do alto-falante. Vamos escutar lá? Ó, tocou o alto-falante do lado direito. Então, eu já sei que esse aqui é um alto-falante do lado direito. E aqui, vou fazer o mesmo teste. Aqui, eu sei que é o alto-falante do lado esquerdo. Eu acho que aquele alto-falante não tá funcionando o alto-falante, tá funcionando só o tweeter. Porque o som dele é diferente. Deixa eu fazer o teste de novo. Do lado direito aí não tá funcionando o alto-falante, tá funcionando só o tweeter. Mas tudo bem, eu vou instalar o rádio normal, que foi o que o cliente me pediu, né? E depois eu converso com ele, pra ver se em outro momento ele quer trocar aquele alto-falante ali, daquela porta, e colocar um alto-falante novo, né? Tá, então eu sei que aqui deu certo. É padrão, né? Ó, os dois brancos aqui estão no meio, os dois cinza estão no meio, estão na mesma posição aqui do carro. Então, eu sei que aqui tá a ligação de alto-falante correta. Agora, é a perigosa mesmo, que é a ligação do... das alimentações. Eu tô vendo que tem umas emendas e uma fita aqui, então eu vou abrir essa fita, tá? Pra ver o que que tem ligado aqui. Embora eu esteja querendo fazer rápido essa instalação, eu não posso, em hipótese alguma, negligenciar uma fita isolante que eu não sei o que tá ligado embaixo, né? Tá, então eu tenho que abrir e verificar tudo. Ó, pode ver que aqui foi desligado os fios do chicote original, que seria pro rádio original, ó. Fio de sinaleira, um pós-chave, isso aqui tudo foi desligado. Tem só o positivo 30 e o negativo, 31. Vamos fazer um comparativo agora, aqui com a tomada do rádio que a gente vai instalar. Ó, positivo aqui, que tá indo pro fio A, positivo aqui no vermelho. Positivo nesse amarelo aqui, positivo no amarelo também. Aqui eu conversei com o cliente e ele quer deixar o rádio ligado direto, mesmo sem ligar a ignição. Então amarelo e vermelho vão ligados juntos. Beleza? Os dois juntos, tá? Ó, tá certinho aqui. E o negativo, que é o preto aqui, é o negativo que eu tenho aqui também. Então tá padrão, tá correto aqui. Tá? Agora, a gente tem que ver a antena amplificada. Ó, esse carro aqui tem a antena original de fábrica e ela é amplificada, tem amplificador interno. O fiozinho vem aqui e vem ligado na saída remote do rádio que tava aí, ó. Agora, a saída remote do rádio que eu vou colocar é naquele mesmo lugar ali? Vamos conferir. Ó, do ladinho do cabo positivo lá em cima. E aqui o fio azul tá do ladinho do cabo positivo lá em cima. É o padrão mesmo. Então eu posso deixar ligado o fiozinho da antena aqui. Aqui a gente deu sorte, porque os fios de alimentação são exatamente na mesma posição e os fios de alto-falante também, tá? Mas nunca, nunca a gente pode ligar direto sem testar, tá? Vamos ligar o rádio aí. Vamos botar o cadinho da antena. Vamos ver se vai pegar uma estação aí. Aí, ó. Beleza. Pegou bem. Tá tranquilo. Agora a gente vai desligar os cabos de energia e de alto-falante. Vou fechar o chicote de forma que ele fique bem organizado aqui, né? Aqui. Esse aqui é um plug que serve só pro rádio original. Então eu vou deixar ele isolado lá pra trás. Vou isolar também esses cabos aqui de energia que foram desligados. Aqui. Vou deixar tudo isolado lá. Não posso correr o risco de encostar esses cabinhos aí em nenhum lugar, né? Aqui essa... Essa parte aqui de fios que vão ficar conectados no rádio que não vai usar. Eu vou isolar aqui dentro do chicote, tá? Vou passar uma fita aqui. Vou passar uma fita aqui. E ele vai ficar isolado ali dentro. Aqui, o fiozinho da antena eu vou deixar passar pra fora. E o fio de alto-falante. Aqui. Beleza. Pode ficar assim. Deixa eu prender esse conector aqui, ó. Porque eu tô com medo que ele vai ficar fazendo barulho. Vou prender ele aqui assim, ó. Se ele ficar preso, ele não corre o risco de ficar batendo na... Nas partes plásticas aí do painel. Beleza? Vamos tirar a moldura aqui do aparelho. Esse rádio da Bosch, ele tem uma moldura bem... Bem boa, tá? Bem firme. Que ela pode... Ela vai... Ela pode não. Ela vai prender no painel. E vai deixar o rádio bem... Bem firme, ele bem bacana. Vou colocar ela lá. Pode ver que ela entra bem justa. Quanto mais justa entrar essa cinta aqui, melhor, né? Sinal que ela tem mais... Mais aderência e vai deixar o rádio mais firme. Aqui. Mais um pouquinho. Beleza. Agora eu vou entortar. Deixa eu pegar a chave maior aqui. Vou entortar as perninhas dela ali, ó. Que é isso aqui. Que é o que vai deixar o rádio... A cinta firme, né? E o rádio firme na cinta. Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não adianta entortar. Essa aqui, sim, ó. Essa aqui. Essa aqui. Vamos ver se aqui pra cima tem um... Ah, aqui em cima dá pra gente entortar que ela vai segurar bem, ó. Pra baixo não seguraria, mas pra cima, sim. Beleza. Vamos ver se a cinta tá firme. Tá firme. Vou ver se tá virado pra cá os... Os pezinhos da cinta. Deixa eu ver se dá pra enxergar a minha imagem lá. Aí, ó. Esses pezinhos aqui, ó. Eles têm que tá torto pra dentro. Tá? Se ele tiver... Se ele tiver torto pra fora, ele não vai segurar o rádio. Tem que tá pra dentro, assim. Agora eu vou colocar os conectores aqui do aparelho de novo. Vou me certificar que tá bem firme os dois. Vou colocar o da antena também. Beleza. Deixa eu vir lá pra dentro. Como esse rádio é um pouco mais curto do que o rádio normal, ele vai entrar aqui sem problema nenhum. Quando é o rádio que tem o toca-cd junto, aí ele é mais difícil de encaixar ali, né? Aí, ó. Escuta o estrelinho dos dois lados. Tá bem firme. Show de bola. Agora, é só pegar um paninho. Limpar o painel aqui. Né? Vou ligar mais uma vez pra testar. Encaixar uma estação aqui, vamos ver. Aí, ó. Show de bola. Funcionando perfeitamente, tá? Demoramos 14 minutos e 20. É um tempo bom, tá? É um tempo bom. Normalmente demora uma meia hora pra instalar um rádio. Dessa vez a gente demorou metade disso, porque a gente deu sorte aí de ter a fiação com os conectores já no padrão que a gente precisava. Bom, e agora a pergunta que não quer calar. Já que eu tinha a fiação aí no padrão que eu precisava, os conectores são os mesmos dos originais do rádio. Demorei um pouco menos do que eu pensei que fosse demorar. Devo cobrar menos do cliente? A resposta é não. Tá? 50 reais é o valor pra instalar um aparelho de rádio como esse aqui, independente se demorar 15 minutos ou se demorar uma hora, ou se demorar uma hora e meia. Porque cada carro tem uma diferença entre um e outro, né? Tem carros em que o conector não é padrão, tem carros em que o conector é padrão, mas a fiação é fora da posição. Tem carros em que a fiação não vai estar funcionando, que eu vou ter que abrir um forro de porta, consertar um fio, que eu vou ter que trocar um fusível queimado, né? Tem um monte de situações, pode ser que o buraco do rádio aqui seja fora de padrão ou tá com as capinhas do painel quebrada, não segura direito a cinta, o rádio fica frouxo. Eu não vou poder largar um rádio frouxo pro cliente. Eu vou ter que prender direito a cinta pra que o rádio fique bem preso. Pode ser que a antena não pegue direito, vou ter que identificar onde é que tá o fio remote da antena, ligar no rádio. Todas essas medidas aí vão ser tomadas na instalação do rádio. Se esse rádio foi mais rápido pra ser instalado, o mérito é unicamente teu. Porque tu soube identificar a posição dos fios da tomada, tu soube identificar o que era aquele fiozinho que tava ligado junto no fio da antena, que é o remote pra amplificar a antena, tu soube como prender a cinta nova do rádio no painel, tu sabe que deixando a cinta velha o rádio não fica bem firme. Então, isso tudo é conhecimento que foi empregado aqui na instalação do rádio. E a cobrança tem que ser feita pelo serviço, tá? Não é porque demorou menos que vai cobrar menos, porque foi o teu conhecimento que foi maior. Por isso que demorou menos pra instalar, tá? Beleza. Gostou de ver vídeo assim, de prática, de coisas funcionando na prática mesmo? Comenta aqui embaixo, gostei de ver conteúdo na prática e eu sigo fazendo mais conteúdo como esse, tá? Eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já, tchau!